Feliz San Valentim. Feliz dia dos namorados. Feliz. 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 San. Santo. San. 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 Valentim. Símbolo de masculino. Namorados. Valentim. 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 Feliz San Valentim. Feliz San Valentim. Feliz dia dos namorados. Feliz San Valentim. Feliz San Valentim. Feliz San Valentim. Feliz dia dos namorados Feliz San Valentim Feliz San Valentim Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz dia dos namorados Hoje Hoje Oi 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 Es É Es 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 14 14 14 14 14 Fevereiro 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 Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz dia dos namorados Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz dia dos namorados Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Hoje é dia 14 de fevereiro Feliz San Valentim Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Feliz Pascua Como você vai comemorar? Felizes 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 Pascuas Pascua Pascuas 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 Vás Você vai Vás Vás Celebrar Comemoro Celebrar 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 Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Feliz Pascua Como você vai comemorar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Feliz Pascua Como você vai comemorar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Felizes Pascuas Como vas a celebrar? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Dia das Bruxas! Qual é a sua fantasia deste ano? Noche Noite Noche 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 Brujas Bruxas Brujas 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 Disfraz Fantasia Disfraz 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 Año Ano Año 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 Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Dia das Bruxas! Qual é a sua fantasia deste ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Dia das Bruxas! Qual é a sua fantasia deste ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Noche de Brujas! Que é o seu desfraz este ano? Feliz Dia de Graças a mis amigos estadounidenses! Feliz Dia de Ação de Graças aos meus amigos americanos! Dia 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 Ele At hablar Dia Dia estadounidenses estado 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 Feliz dia de gracias a mis amigos estadounidenses Feliz dia de gracias a mis amigos estadounidenses Feliz dia de ação de graças aos meus amigos americanos Feliz dia de gracias a mis amigos estadounidenses Feliz dia de gracias a mis amigos estadounidenses Feliz dia de gracias a mis amigos estadounidenses Feliz dia de ação de graças aos meus amigos americanos Feliz dia de graças a mis amigos estadounidenses Feliz dia de graças a mis amigos estadounidenses Feliz dia de graças a mis amigos estadounidenses Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Natal! Que presentes você recebeu? Navidad! Natal! Navidad! 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 Regalos! Presentes! Regalos! 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 Recibiste! Recebeste! Recibiste! 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 Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Natal! Que presentes você recebeu? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Natal! Que presentes você recebeu? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Feliz Navidad! Enqueced empezaste! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Você tem novas metas para este ano? Feliz Navidad! Que regalos recibiste? Armo! Ano! 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 Navidad! Ano! Nuevo Tienes Ter Tienes 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 Metas 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 Nuevas Novo Nuevas 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 Feliz Año Nuevo. Tienes metas nuevas por este año? Feliz Año Nuevo. Tienes metas nuevas por este año? Feliz Año Nuevo. Você tem novas metas para este ano? Feliz Año Nuevo. Tienes metas nuevas por este año? Feliz Ano Novo! Tienes metas novas por este ano? Feliz Ano Novo! Você tem novas metas para este ano? Feliz Ano Novo! Tienes metas novas por este ano? Feliz Ano Novo! Tienes metas novas por este ano? Feliz Ano Novo! Tienes metas novas por este ano? Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día dos Tres Reis! ¿Cuáles son os seus planos? Reyes 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 Magos Feiticeiros Magos 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 Planes Planos Planes 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 Tienes Ter Tienes 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 Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día dos Tres Reis! ¿Cuáles son os seus planos? Feliz Día de los Reyes Magos! ¡Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día de los Tres Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Día de los Reyes Magos! ¿Qué planes tienes? Feliz Cumpleaños! ¿Cuántos años tienes ahora? Feliz Aniversario! ¿Cuántos años tienes ahora? Cumpleaños Aniversario Cumpleaños 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 Años Anos 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 aniversário. Quantos anos tem agora? Feliz cumpleaños. Quantos anos tens agora? Feliz cumpleaños. Quantos anos tens agora? Feliz aniversário. Quantos anos tens agora? Feliz cumpleaños. Quantos anos tens agora? Feliz cumpleaños. Quantos anos tens agora? Feliz aniversário. Quantos anos ustedes han estado casados? Feliz aniversário. Há quantos anos você está casado? Aniversário. 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 An. Eles têm. An. 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 Casados. Casado. Casados. 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 Feliz aniversário. Aniversário. Quantos anos ustedes han estado casados? Feliz aniversário. Quantos anos ustedes han estado casados? Feliz aniversário. Há quantos anos você está casado? Feliz aniversário. Há quantos anos você está casado? Feliz aniversário. Quántos anos ustedes han estado casados? Feliz aniversário! Quantos anos ustedes han estado casados? Feliz aniversário! Quantos anos ustedes han estado casados? Salud! Saúde! Salud! Saúde! Salud! 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 Saúde! Salud! 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 Saúde! Salud! 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 Saluda tu ascenso! Um brinde a sua promoção! Ascenso! Subida! Ascenso! 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 Saluda tu ascenso! Saluda tu ascenso! Um brinde a sua promoção! Saluda tu ascenso. Felicitaciones. Parabéns. Felicitaciones. Parabéns. Felicitaciones. 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 Parabéns. Felicitaciones. 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 Parabéns. Felicitaciones. 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 Felicitaciones en tu graduación. Parabéns pela sua formatura. Graduación Graduação Graduación 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 Felicitaciones en tu graduación. Felicitaciones en tu graduación. Parabéns pela sua formatura. Felicitaciones en tu graduación. Felicitaciones en tu graduación. Felicitaciones en tu graduación. Parabéns pela sua formatura. Felicitaciones en tu graduación. Felicitaciones en tu graduación. Felicitaciones en tu graduación. Obrigado.